Amores, eu aqui de novo. Bom, vamos começar logo falando dessa faixa, dessa cinta, dessa... Enfim, galera, tem um nome, mas eu não tô conseguindo lembrar aqui agora, que é essa que eu tirei agora, né? Então, eu comprei isso tem muito tempo e raramente eu uso, porque eu gosto de montar meu bolo na própria forma, tá? Mas, como eu tô gostando dela, desse movimento, dessa altura que ela dá, enfim, fica ótimo. Mas eu já sei, quando eu tiver mais de duas, três encomendas num dia, eu vou ter que voltar pras formas, né? Vamos lá. Aqui, o que eu fiz? A montagem do bolo já tem aqui no canal, tá? E esse bolo, eu vou tentar explicar pra vocês mais na frente, mas deixa eu tentar explicar o que eu tô fazendo agora, que eu tô narrando, a gente, a pessoa narrando, é uma anta mesmo, mas vamos lá. Peguei meu chantilly bruto que eu bati e separei em duas porções. Em uma porção, eu vou hidratar ele com leite condensado, ele vai ficar branquinho, pra quando eu precisar, que eu vou precisar mais na frente, eu pegar ele já hidratado. Do outro lado, primeiro eu coloquei o corante na cor que eu queria. Lembrando, gente, que a brincadeira aqui é o seguinte. Sabe quando a cliente chega pra você e fala, Cris, eu quero um bolo. Cris, olha, quando a cliente chega pra você e fala, eu quero um bolo igual da internet, igual esse. Aí você fala o quê? Eu vou tentar, né? Agora, o duro é quando você faz o bolo e a outra cliente quer o bolo igual. Então, a minha cliente, no último vídeo, se você não sabe do que eu tô falando, no vídeo de degradê azul, eu falei lá que a cliente viu e queria igual. Eu até tentei que ela colocasse rosa, que seria mais uma cor, mais uma fofurice, né? Mas ela, Cris, já fez até o topo, então tem que ser azul mesmo. Aí, o que eu fiz a diferença desse, né, gente? Aquele outro só põe esse azul, que eu vou deixar tudo escrito lá no finalzinho do vídeo. Aí, esse, pra dar um diferencial, eu coloquei uma gotinha de corante preto. E aí, qual é a brincadeira aqui? E eu quero que vocês participem junto comigo, eu tenho vídeo pra vocês virem, né? Lembra do outro vídeo que a gente usou esse lanço aí? Que eu falei que era a encomenda de um menino, que eu conversei com uma amiga minha, que também é goleira, e ela deu essa dica. Daí, a gente faz o quê? Faz duas voltas da cor do chantilly e deixa aqueles três dedinhos ali em alguns lugares. Aí, vai lá, clareia o chantilly e, pra clarear, a gente coloca na mesma manga que a gente tava usando, tira, bota mais chantilly branco, mistura. Ou seja, a gente vai clareando esse chantilly. Só quando você coloca ele na manga do confeitar, você não vai diretamente usar. Você tira e repete e coloca de novo pra sair aquele branco. Aí, você vai e preenche esses lugares, beleza? Beleza. E faz mais duas, três de volta, depende da altura do seu bolo, né? Então, aí eu quero que depois, no final, vocês vão comparar esse com o último bolo. Se vocês não viram, vão lá ver. Aí, fica a brincadeirinha. Será que a gente consegue repetir o mesmo bolo que a gente mesmo fez? É o sabor, eu sei que sim, porque eu tenho tudo medido, né? E tem receita que é até pesado. Mas, minha gente, e eu tento comprar as mesmas marcas, né? Apesar que esses dias a marca foi aqui no Mercator de casa comprar o leite condensado, não tinha nenhuma das duas marcas que eu gosto, ele teve que comprar outra. Mas, que eu já fiquei sabendo também que era boa. Enfim, pra docinho, que eu não achei ela muito legal, porque ela estica, ela dá uma... Enfim, gente, dá aquele puxo no docinho que eu não gosto muito. Aí, minha gente, sempre tem alguém ali andando na cozinha, né? Já me ajudou na sua casa, assim também? Eu sei que tem algumas aqui que tem um ateliê separado, né? Mas, aqui em casa, a gente não tem, minha filha. Então, eu tento fazer depois do almoço, não conseguindo. Faço com eles entrando ali, mas tava todo mundo de toquinha. Aqui em casa, cheio de regras. Vamos lá. O ideal... Ah, tá vendo que eu tô conseguindo clarear? Então, o ideal é que a gente faça o chantilly, que dê pra gente preencher todo esse local. Nesse caso, eu não consegui. Então, raspei, coloquei ali, enfim. E aí, durante o vídeo, vocês vão ver alguns errinhos que, se fosse algum tempo atrás, eu ficaria passada. Mas, acho que com o tempo, você vai perdendo. Eu acho que eu falei isso no último vídeo. Você vai perdendo esse medo. Então, você sabe que você mexe. Então, vocês viram ali que ficou um buraquinho ali e outro ali. Esse tipo de buraquinhos, que se não for bem preenchido, gente, eles vão te dar problema lá na frente. Que já está dando ali, ó. Vai surgindo umas bolinhas, umas bolinhas. Quando você enfia a ponta, simplesmente é o ar. Não tem nada lá dentro. Você consegue ver o chantilly branco que você começou. Mas, enfim. Vamos que vamos. A ideia aqui é você ir alisando e empurrando esse excesso de chantilly pra lateral. Que depois a gente vai lá resolver. Tá? Outra coisa. Geralmente, você começa a alisar o tope. Mas, como eu queria um pouquinho pra usar em cima, porque eu não consegui. Então, eu dei a alisada na lateral primeiro. Pra sobrar um pouquinho e levar pra cima. Mas, o ideal é inicializar o tope primeiro. Tá bom? Uma coisa que a prof que eu fiz o curso em dezembro falou. É que você vai tirando sempre o excesso da base. Pra quando você for limpar com paninho, você não tem problema. Porque a parte de limpar, eu sou meio assim, enrolona. Nossa, a parte de limpar é embaixo. Dá uma tremedeira. Então, alisei o que eu quero. Não precisa alisar muito, porque eu vou passar a espada de novo, né? Só que aí vai ser a decoradora. Eu passei a lisa. Vocês conseguem ver aí a marquinha do degradê? Então. Aí, gente. A gente faz... Bom, acho que não adianta falar muito. Vocês estão vendo a imagem, né? Acho que a imagem é melhor. Outra coisa. Que eu aprendi lá no curso, né? Que é bom a gente ter sempre um paninho molhado. Ou papel toalha. Eu sempre usei papel toalha, mas agora eu vou aderir o Perfect. Aqui em casa a gente já usa Perfect. É normal usar. Aqui em casa não pode faltar. Então, eu só falei com o maridão pra quando a gente for comprar, comprar um tom diferente. Pra gente ter o nosso... Assim, esse é separado. A gente lavei, coloquei pra secar, pra ficar só nisso. Mas eu quero que tenha um tomzinho, assim, um verde pra decoração. Um azul pra ficar usando ali. Até mesmo pra controlar, né? Galera. Enfim. Aí, com a ponta da espátula, vou lisando ali, limpando. Eu vou dizer, gente, que eu não sou muito perfeita pra estar limpando, não. Mas a Prove falou que não adianta de fazer um bolo bonitão e entregar ele todo sujo na base. Então, eu tento dar meu jeito. Outra coisa. Viu com o palitinho ali tirando? Meu chantilly preto, meu chantilly preto, ele não dissolveu legal, legal no azul. Então, apareceu ali, eu tive que consertar. Mas isso, galera. Não vamos entrar em pânico não que a gente consegue, tá? Coisa mais difícil a gente já conseguiu. E vamos que vamos. Outra coisa. Quando você não tiver que o teu bolo for uma quina perfeita, que é essa aí que eles falam, que é quando você tira tudo, tá vendo? Você faz aquele detalhe em cima, se você for fazer. Você faz por último, tá? Mas eu vou explicar pra vocês. Por quê? Olha só. Eu fiz esse detalhe aí, não fiz? Aí, depois, eu vou usar a espátula decorativa na lateral. O chantilly vai subir um pouquinho. Então, se eu quisesse a quina retinha, não daria. No meu caso, eu queria essa quina subir. Vocês vão ver que vai subir agora o chantilly. No meu caso, eu queria que subisse mesmo, tá? Mas, se você quiser o bolo retinho, a quina retinha, você primeiro alisa ele todo na lateral, passa a sua espada, limpa, e só no final que você vai passar essa espada pra dar esse efeito em cima. Cris, já é o quarto, quinto bolo seu que eu vejo aqui. Enfim, gente, é assim. Quando a gente não tem prática, deixar o topo bem lisinho, ainda estou treinando, calma aí, galera. Aí, você pode brincar. Mas, assim, antes de fazer curso mesmo, eu já falava com vocês aqui que quando a gente não sabe deixar o bolo lisinho, a gente pode brincar com garfo, já mostrei pincel de silicone, já mostrei um monte de coisa lá no curso. Elas falaram muito, né? Muitas meninas usavam o pincel de cabelo, aquele preto, que eu dei que comprar pra mim. Na verdade, eu comprei, mas esqueci na bolsa de uma colega. Enfim, antes do curso já falava sobre isso. A gente não pode falar assim, ah, eu vou fazer bolo que não sei decorar. Gente, se você faz o bolo de pote gostoso, faz o bolo que a família gosta, ou por que não? Entendeu? E vamos, bolo pra frente. Mas, agora, a gente já sabe dar uma lisa no bolo, a gente já sabe hidratar, porque a gente, antes do curso tinha meio de hidratar demais, de troço derreter, mas a gente já viu que ele tem que ficar tipo uma moussezinha mesmo, um olhinho. Então, galera, é só isso. Agora, o que eu vou fazer, eu vou passar um... Como é que fala, meu Deus? Um pó dourado. Não é dourado, não. Eu vou perolado, com a bombinha. Eu não coloquei álcool de cereal, tá? Primeiro que eu não tinha, não estou encontrando aqui em São Pedro, tá? Então, eu usei ele, só ele puro mesmo, sem nada. Poderia colocar um pouquinho de glitter junto, mas, como era pra um homem, não tinha por que eu colocar esse glitter, né, galera? Apesar que na minha bombinha tinha um restinho, então, na hora, foi um pouquinho junto. Mas, eu só coloquei só o perolado, viu? Seco, sem líquido, sem nada. Eu estou usando aquele caninho, não, tá? O meu caninho foi cortando, cortando, que entupiu, agora eu já estou sem, galera. Não sei o que eu vou fazer, acho que eu vou ter que ir pra outra bombinha pra usar com o caninho, e essa, quando for sem o caninho, enfim. E aí, gira e... Tem um truque aí, gente, pra ficar bem distribuído esse pozinho, mas, é... Todo o contexto, a gente vai fazendo o que vai dando, o que a gente não pode falar, eu vou fazer esse bolo, porque eu não sei colocar o pó na carada, o pó dourado, glitter, a gente faz. Se a gente gosta do sabor, é o que importa, galera, tá bom? Então, feito isso, eu quero que você deixe nos comentários. Se você gostou, dá a ideia de eu ter gravado. Já que a gente queria o bolo igual, e eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês gostaram da ideia de eu ter feito esse bolo igual, e se vocês acham a diferença. Se você não viu o último vídeo, eu vou deixar pra você ver. Como tá tarde, gente? Eu não quero ir lá procurar uma foto pra comparar os dois, não. Então, eu quero que você volte lá no vídeo e fale assim, Cris, não, ficou legal, enfim, ficou legal. Outra coisa muito legal é o feedback das pessoas vendo as minhas fotos tiradas no gramado. Muito legal mesmo. Beijo, te espero lá no Instagram. E aí